Bom dia pessoal, olha que amanhecer espetacular aqui em Vila Santa Maria. Sol já nascendo muito bonito aqui no horizonte e a gente se preparando para sair para mais 650 quilômetros. O pessoal já ligando as motos lá no fundo, colocando as malas, tomar um café e pegar a estrada. Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia a todos. Um ótimo dia a todos. Você vai lá, pega na geladeira o sanduíche frio, já pronto. Aí você põe aqui, olha, nessa máquina aqui para gelar. Aí ele dora e fica um misto quente. Aqui, plantinho, douradinho. Na abastecida antes da chegada, a gente avisa. Olha. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.